Olha minha gente, nós voltamos e agora nós vamos falar sabe do que? Vamos falar de moto, vamos falar da moto Honda. Um abraço para todos os nossos irmãos motociclistas, dos motogrupos e também dos motoclubes acompanhando o Gazeta Alerta. Olha, com mais de 50 mil motos entregues em todo o Acre, o consórcio Honda já realizou milhares de sonhos. É fácil você realizar esse seu sonho e o melhor de tudo é que funciona de verdade, viu? Chegou a hora de você pilotar a sua tão sonhada Honda Zero com apenas R$ 3,50 por dia. Você paga a parcela da sua Honda Zero e tem mais, tá? O consórcio Honda tem um grupo que é exclusivo do Acre, isso mesmo. Somente participantes acrianos. Na quinta e na décima assembleia, o sorteado leva a sua moto quitadinha. Já pensou? Não vai pagar mais nada. O consórcio Honda é o único que entrega a sua motocicleta em placada. Visite as concessionárias Honda Group Star hoje mesmo e faça o seu consórcio Honda. O único que é fácil e funciona de verdade. Honda Group Star há 21 anos fazendo mais por você. Você encontra a Star Motos lá no 2º Distrito, a Acre Motors ali na Avenida Ceará e a Juruá Motor Center lá em Cruzeiro do Sul. Vai lá e realiza o sonho aí da sua motocicleta, hein? Olha, antes de nós encerrarmos o programa, nós vamos falar de coisa boa, coisa gostosa. É o Festival Gastronômico Food Truck. Ele está pela segunda vez aqui na nossa capital. E a repórter Aline Rocha foi lá conferir. Veja aí. Talvez você, telespectador, tenha se deparado com alguns food truck circulando aqui pela nossa capital, Rio Branco. Isso é porque eles estão reunidos, olha só, no estacionamento da Arena da Floresta, promovendo um festival. Onde você encontra várias opções no quesito alimentação e diversão também. Agora, quem vai explicar um pouco mais é o Luiz Mofim, que está na organização e vai poder tirar umas dúvidas pra gente, né, Luiz? Vocês estão começando na noite desta quinta-feira e vão ficar aqui na capital até quando? São quatro dias aqui na capital. Semana que vem começa quinta-feira em Brasileia e vai até domingo. Na outra, estaremos em Cruzeiro do Sul e na seguinte em Tarauacá. São as quatro cidades que nós vamos atender esse ano no estado, em virtude do sucesso que foi ano passado Rio Branco. Luiz, tem um diferencial também no festival, porque vocês estão movimentando a economia aqui do estado, é isso? Sim. O grande diferencial que a gente fala que a gente tem de diferente da Feira do Brasileira é que a gente vem pra movimentar toda a economia da cidade. Todos os insumos, 80% deles, são comprados no município. O pão é comprado nas padarias, a carne é comprada pra montar o blend dos açougues, os hortifrutis, os queijos, o bacon. Toda a matéria-prima pra realização do festival é comprada no município. Além disso, a gente faz a contratação de funcionários temporários, onde vocês podem observar nos caminhões, trabalhando de gente da cidade, nos caixas da bebida, na limpeza das mesas. Toda a parte estrutural, de estrutura também é da cidade. O pessoal pensa às vezes que a gente fica em caminhão. Não, a gente fica nos hotéis da cidade, então movimenta a economia dos hotéis também. Os caminhões precisam abastecer pra cidade, os postos de gasolina. Então a gente vem e movimenta toda a economia da cidade e esse é o bacana, né? Que a gente deixa esse desenvolvimento econômico, além do desenvolvimento gastronômico também. Onde as padarias ficam com as reitas dos pães, os açougues ficam com as reitas das carnes. E deixa esse crescimento gastronômico pra todo o município. Valeu, Luiz, você disse tudo. Então, pessoal, hoje, sexta-feira, que vocês estão acompanhando essa matéria, então já fica a dica pra você vir, mamãe, papai, trazer o filho, porque tem pra todos os gostos e pra todo o público. Com a imagem de Jailson Fernandes, Aline Rocha, para o Gazeta Lepta. Vale a pena você conferir, ir lá, levar a família, se divertir. Olha o tamanho dos sanduíches, meu filho, olha o tamanho dos bichos. Fui lá ontem, foi, fui eu e o meu digníssimo Marcelo. Pois é, a gente foi lá. E é bom, hein? Bom em conta, gente. Vai lá esse final de semana pra você aproveitar, tem cada um. Não se assuste se você ouvir sirene, se ouvir gente batendo no caminhão. É tudo tática. Tem umas surpresas por lá, viu? Tem umas surpresas. Nós vamos ficando por aqui, agradeço muito a sua companhia até agora. E você vai ficar na sequência agora com o Geração Gazeta, com o Zezinho Kennedy e a lindíssima Mariana Tavares. Um ótimo final de semana, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho